é o tampa esportivo não é o novo tampa o novo é o carro errado é potente acho que eu fui com o pior carro sei lá eu não entendo nada desse potente vamos lá é o fosso hein é de que saber qual é bom qual é ruim estamos aqui no fosso em três volts e voltos relato eu já tô aqui no 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 cara de vídeo olha no vácuo de nato ó eu quero ficar um gira pra cacete já cai é tudo da hora foi pelo meio como é que é pelo meio pode dar para outro lugar pelo lado do lado achei que pela trap não dá mais pelo meio é bem melhor ó nossa que maneira é uma vez fizeram a rockstar a rockstar a rockstar fez uma fusão é muito ruim carro na moral a rockstar fez um fez uma fusão de de coisa ali em bairro que está em parabéns e fez aí ó o fez o tubo com a pista caraca rockstar muito criador de corrida em ó andando por cima do tubo que é isso que está que ousadia toda é essa moleque eles fizeram aqui ó tá ousado moleque botaram lendo 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 trem ali já chegou ali o trem botou aí ó ó é hora tem dá para passar pelo vagão em algumas corridas aí eu toco no vagão antigamente tem sempre faz movimento que o po emergency e um vagão agora ta parado te ligado é que eu canto muito lento mané tá porra ó consegui você inclusive uma parada ali chamada volta limpa que eu nem sabia que ia aparecer essas coisas roda ninguém é eita lá Fazendo a corrida tranquila aí, mano Tranquilidade É, pequenininha essa, né Pequenininha, relaxante Mas aquela paradinha de passar em cima do tubo ali Maneira, hein Que carro é uma bosta Meu carro tá muito lento É pouco lento Ainda mais rápido que esse carro É, tá customizado Mas esse carro aqui roda muito, né, Dinato O cara é pra fazer curva É, ele quer sair de lado, cara E meu tá torto, meu carro Ó, ó, ó Nossa, as pistas aqui é maneiro Fazer drift, cara E aí Vai, 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 vai Nossa, o DJ tá muito na frente Vai, Dinato O carro tá muito lento Parece que vai parar, manhã Caraca Caraca, velho O carro tá tudo torto Ele tá puxando pro lado Tá indo pelo meio ou pelos lados do DJ? Na hora do... Pelo meio tudo Do metrô Ó, que maneiro Tô bom aqui, maluco Moleque, o carro já tá parando Vocês não tão ligados Dá pra passar pelo tubo aqui? Dá, né? Você não tá errando mais nada E não alcanço o DJ, cara Que isso Olha só que foda Dá pra passar pelo túnel aqui Do linha do trem É, foi o que eu fiz Lamiuca Vai pelo lado também, DJ Vai pelo lado É maneiro também Mano Eu fico imaginando os caras Fazendo um trap, cara Colocando esse monte de lugar aí Fechando O cara entrar aí Eita Eu quero ver Skill test, moleque Nossa, skill test Skill test Vai ter que subir Nessas plataformas Que se mexe Esperar ela chegar Num ponto Pra pular pro outro Aquela placa ali Tipo Vai ficar Passando na tua frente Indo pra lá e pra cá Bagulho diminuiu a velocidade Tem que desviar Se não se fode Que foda Vai mesmo Eita Ali Quero ir pra fazer uma thumb Daí, ó Hã? É Quero ir pra fazer uma thumb De bandeira Eita, bicho Eita Nossa, nossa Caraca, tô fazendo uns drift aqui Que tá Fechando a corrida mais interessante Nossa Tô tentando não fazer drift Com esse carro aqui Fazer drift com isso aí Pô, ele tá se foder Por mais que eu não queira Ele sempre vai de lado, né? A gente tem que ficar segurando Ele fica bonitinho até Eita Cara, ó Eu tenho que restaurar o carro aqui Ele tá puxando pro lado, mano Tô horrível Não restaurar não Corre, diabo Vai Vamos chegar nessa brincadeira aqui, ó Eita Agora Eu tava chegando agora Tá chegando? Não sei onde você tá chegando Eu tô chegando no fim Vitória Passa, passa Segundinho, tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Yeah Termina também Passou reto, cara Vamos lá Acabou de ir Acabei Acabou, Valadinato Porra, tá difícil Esse carro é muito, muito Porra, como assim, cara? Porra, corrida fácil Esse carro é muito ruim Olha esse carro Nossa senhora É muito ruim, cara Mas vai chegar, né? Vai, vai Ó, que isso, hein? Mandou Ó, esse Drift King foi bonito, hein? Drift King ali, mano Finalzinho Muito bom Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Obrigado.